Pessoal, o Van Hatten conseguiu as assinaturas, 181 assinaturas, para abrir a CPI da Lava Toga 2 no Congresso, na Câmara dos Deputados. Agora, ao que tudo indica, essa CPI não vai para frente do mesmo jeito que a CPI da Lava Toga 1 lá de 2019. Vamos entender os motivos disso e se isso teria alguma saída no final das contas ou não. Essa notícia foi sugerida por Sr. Leitinho, minha waifu e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Olha só, que o STF está se comportando de maneira absurda, eu concordo. Eu falei sobre isso em vários vídeos aqui. Está abusando do seu direito de fugir das regras da Constituição. Abrindo processo de ofício, escolhendo o relator de processo na dedada, na canetada, ignorando pareceres do Ministério Público, ignorando a investigação da polícia. Ou seja, já faz muito tempo que o STF está fora de controle e que precisa ter um controle. Para convivência harmônica entre os poderes, é preciso haver freios e contrapesos. Essa é a ideia da democracia. Mas, enfim, o que a gente tem visto é o STF ignorar totalmente a Constituição, tomar decisões supostamente para defender a democracia, na visão dele, segundo diz o Xandão, o que ele está fazendo é defender a democracia. Mas veja, quando você começa a ignorar o devido processo legal, começa a prender pessoas aleatoriamente, começa a usar medidas cautelares para punir pessoas, isso deixa de ser uma democracia. Então você está defendendo o que, no final das contas? Não tem mais nada para defender quando você faz esse tipo de coisa. Os fins não podem justificar os meios. Enfim, eu concordo que é um absurdo o que está acontecendo. E devido aos últimos problemas, que são vários, desde os empresários que estavam conversando num grupo privado de WhatsApp e foram proibidos, foram censurados, proibidas movimentações na conta deles, tudo monitorado e coisa e tal, uma coisa totalmente excessiva. Segundo, teve o caso de vários perfis e empresas que foram também proibidas de falar na internet por censura pura e mais um monte de escalabros. A última coisa foram aquelas multas aos caminhoneiros e às empresas, como a Rodobens, o Banco Rodobens e empresas de agro e coisa e tal, multas absurdas, contas congeladas e coisa e tal. E talvez, eu não sei se já estava no escopo da CPI também, essa decisão sobre a ação do PL, multando o partido de forma totalmente descabida. Mas enfim, o que o STF tem cometido esses absurdos a gente sabe. E a ideia do Marcel Van Raten foi justamente colher assinaturas para fazer uma CPI ainda começando este ano. E essa CPI, o problema disso é o seguinte, é que essa medida ficou meio deslocada por uma série de motivos. Primeiro, porque a legislatura está já acabando agora. Então, você começaria uma CPI agora e essa CPI, por força do regimento da Câmara, uma CPI não pode passar de uma legislatura para outra. Então, ela teria que encerrar quando acabar essa legislatura, você teria que abrir outra na próxima legislatura. A legislatura acaba no dia 1º de fevereiro, ou acaba no dia 31 de janeiro, na verdade. 1º de fevereiro é a eleição da nova legislatura. Então, teria um tempo muito curto. Mas, de qualquer forma, poderia ser uma ideia bacana do Van Raten, pelo menos poder pressionar os ministros do Supremo para ver se consegue alguma coisa, consegue botar algum senso na cabeça desse pessoal que engoliu uma coroa. Acha que agora pode qualquer coisa. Enfim, o problema todo é o seguinte, é que essa CPI seria uma CPI da Lavatoga 2. Porque, se você lembrar, esse processo todo começou lá em 2019 com a instauração absurda do processo dos atos antidemocráticos. Primeiro foi das fake news, o inquérito das fake news, em que o Toffoli abriu o inquérito na canetada e designou o Alexandre de Moraes como relator, sem sorteio, sem nada. Não teve consulta ao Ministério Público, não teve nada. Abriram um inquérito totalmente irregular, e isso em 2019. E aí, naquela época, também um senador foi o senhor Alessandro Vieira, do Cidadania do Sergipe. O Alessandro Vieira, no Senado, resolveu então fazer também uma CPI, que ficou conhecida na época como CPI da Lavatoga, que a ideia era justamente entender o que está acontecendo no STF, investigar essas ações fora da Constituição ali no STF e, eventualmente, punir os ministros, se fosse o caso. E, naquela época, vocês lembram, essa CPI da Lavatoga não saiu. E até muita gente, na época, culpou o Bolsonaro por essa CPI não sair. Falou, não, que o Bolsonaro não quis, até porque o Flávio Bolsonaro tirou o nome dele da lista da CPI, coisa e tal, e voltaram atrás. Mas, na época, eu expliquei isso. Não foi isso, não. Não foi por não querer abrir a CPI na época. O que acontecia na época é simplesmente que ficou claro para todo mundo que essa CPI não serviria de nada. Por quê? Porque, pela Constituição brasileira, o Congresso, nem o Senado, nem a Câmara, não tem o direito de investigar o STF, não tem o direito de investigar a Justiça. O único controle que o Senado tem é o processo de impeachment de ministros do Supremo. Isso, em tese, eles têm na Constituição. Mas a investigação por coisas genéricas, eles não têm. Então, o que aconteceria nesse momento? Seria criada a CPI no Senado. Qualquer convite ou ordem que a CPI mandasse para um ministro do Supremo, exigindo que ele fosse ao Senado prestar esclarecimentos, ele simplesmente ignoraria, definindo que aquilo ali não é legítimo, não é constitucional. E se, por acaso, no final disso resultasse um processo de impeachment ou qualquer outra coisa contra ministros do Supremo, os ministros do Supremo imediatamente declarariam isso inconstitucional por vício de origem, porque não pode haver investigação pela Câmara ou pelo Senado da Justiça como um todo, dos tribunais superiores como um todo. Então, o que o pessoal percebeu? Fazer essa CPI ia colocar um monte de senador em confronto direto com o STF sem que disso pudesse resolver nada. Não haveria como isso dar frutos, alguma investigação, algo que de fato chegasse a uma punição dos ministros do Supremo. Então, como eu falei, a única medida que a Constituição permite para a limite do STF é o impeachment de ministros que cabe ao Senado, mas é um outro rito totalmente diferente. Então, lá em 2019, o Davi Alcolumbre, que eu acho que já era o presidente da Câmara, o presidente do Senado, desculpa, o presidente do Senado da época, já falou, não, não vamos fazer porque o pessoal não vai querer brigar, então não ia sair a CPI do Lava Toga de qualquer forma, e por isso o Flávio Bolsonaro tirou o nome dele, porque para que você vai botar o nome lá para brigar com os ministros do Supremo, sendo que não vai sair a CPI, e se saísse, não daria nada mesmo. E pelo mesmo motivo, pelo exato mesmo motivo, essa CPI também seria totalmente infrutífera. O que eles iam fazer? Ah, eu mandar a ordem para o STF exigindo que o Alexandre de Moraes venha depor na Câmara. O Alexandre de Moraes iria responder dizendo que a CPI é inconstitucional e que não vai fazer nada. E pronto, não ia resolver problema nenhum, não ia ter nada que pudesse sair disso daí. Então, no final das contas, não acredito que isso aqui tivesse vantagem também. Outro problema é a legislatura também, que está em cima da hora, a legislatura acaba agora a 31 de janeiro, não ia dar tempo de fazer uma CPI. Então, assim, tem um monte de motivo para essa CPI não sair. Eu entendo o motivo pelo qual o Van Hatten abriu essa CPI, de fato, é o que eu falo, todo mundo vê que o STF está, de fato, fora do controle, mas não vai ser desse jeito que vai ser possível fazer um tipo de medida assim, né? Enfim, o Van Hatten já protocolou a CPI, mas o Lira já falou que não vai abrir, não vai instaurar a CPI e a justificativa dele é que existem outras CPIs na fila e não daria tempo de fazer, nem as CPIs que já estão na fila daria tempo de fazer nessa legislatura, muito menos essa nova, então, simplesmente, não vai ter mais nada. Ele aconselhou o Van Hatten na próxima legislatura, a partir de fevereiro, o Van Hatten foi reeleito, né? Então, na próxima legislatura, ele pode fazer o mesmo movimento novamente e abrir a CPI, se assim for o interesse dele, né? Mas, é aquilo que eu adianto para vocês, isso daqui não vai fazer diferença nenhuma, não vai ser algo que tenha a capacidade de, de fato, mudar a história lá do Supremo, né? O Supremo vai simplesmente ignorar isso daí, vai criar um monte de atrito e não vai resolver nada. Agora, o que pode resolver a situação? O que está previsto na Constituição como um controle do Supremo? Os senadores entraram com o pedido de impeachment do Barroso, do STF, né? De novo, eu acho que não dá tempo de fazer um processo desse agora nessa legislatura, né? Essa legislatura acaba, como eu falei, 31 de janeiro, então, está muito em cima da hora para se fazer qualquer coisa. Esse pedido de impeachment provavelmente vai ficar lá na gaveta ou vai ser recusado de cara pelo Pacheco. A grande questão aqui é quem será o presidente do Senado em 2023? Por quê? Se for, os partidos do Bolsonaro têm a maioria no Senado e na Câmara, então eles têm a oportunidade de botar nomes bolsonaristas na presidência do Senado. E aí a coisa pode mudar de figura. Aí sim você pode ter uma situação em que talvez um ministro do STF seja empichado, né? Pode ser que isso aconteça. Pelo menos seja pressionado. Porque isso daí eles não têm como evitar. Porque pela Constituição é atribuição do Senado mesmo fazer o impeachment de ministros do Superior Tribunal Federal. E aí você pode falar assim, ah, mas aí se fizer impeachment de um ministro do Superior Tribunal Federal, vai ser o Lula quem vai indicar o próximo ministro. Isso é verdade. Mas lembra que esse ministro do Lula precisa ser aprovado pelo Senado. Onde? Olha só. Os bolsonaristas têm a maioria. Então eles podem simplesmente não aprovar o ministro do Supremo e pronto, não vai conseguir andar com nada nisso daí. É até uma possibilidade, eu não sei se isso é viável, mas é uma possibilidade, as vagas que abrirem para ministro do Superior Tribunal Federal, tal como fizeram lá nos Estados Unidos. Os republicanos fizeram isso lá no caso do Garland, né? Teve um ministro, um ministro da Suprema Corte que morreu no último ano do governo do Obama e daí os democratas queriam indicar um cara, os republicanos bloquearam no Senado e quando Trump assumiu, os democratas chegaram a indicar o... É Garland o nome dele? Agora eu esqueci o nome. Mas não interessa o nome do cara. Foi indicado pelo Obama para o STF de lá, para a Suprema Corte de lá e o nome não passou no Senado e ficou cargo vago até o Trump assumir. Quando o Trump assumiu, ele tirou a indicação do cara, botou a indicação de outra pessoa do lado republicano e foi o primeiro juiz da Suprema Corte indicado pelo Trump. Ele acabou indicando três ao longo da carreira dele, ao longo do período dele na presidência, né? Então não é uma coisa impossível de se fazer, né? O Senado simplesmente sentar em cima não, não vamos aprovar o nome do cara. Aí pronto. E ficar segurando o nome do cara até o final da legislatura do Lula, né? E aí, quem sabe, ter um nome melhor lá pra frente. Então um impeachment de membro do Superior Tribunal Federal é possível sim. O Senado pode fazer isso. O Senado é a casa responsável por conter o STF, por fiscalizar o STF. então isso seria uma possibilidade, né? É lógico que isso vai dar briga, é lógico que não vai ser fácil, o STF vai tentar macular com inconstitucionalidade essa ação, mas é bem clara a Constituição que diz que o STF tem que ser controlado pelo Senado. Um Senado totalmente bolsonarista é algo que pode resolver esse problema, né? Mas só a partir do ano que vem. E só pra complementar um ponto, né? A imprensa tá dizendo que o PP e republicanos abandonaram o PL após a multa milionária. Não, não abandonaram o PL. Isso não tem lógica. É lógico que na hora de entrar... Vocês lembram, né? O PL entrou com uma ação pra anular algumas urnas da eleição, o Xandão proibiu, negou a ação e ainda aplicou uma multa enorme no PL e suspendeu a verba dos três partidos, né? Do fundo eleitoral, do fundo partidário dos três partidos. Evidentemente o PP e o republicanos, que não tem nada a ver com essa história, entraram com um recurso dizendo que realmente não tem nada a ver com essa história. E, de fato, eles não tem nada a ver com essa história. Isso foi uma iniciativa do PL, né? Então, assim, a imprensa tá querendo jogar um partido contra o outro dizendo assim, ah, não, os outros partidos não quiseram entrar na coisa do PL. Estão brigando já. Tem que tomar cuidado com isso porque esse tipo de coisa é a imprensa, lógico, que vai tentar botar a base de apoio do Bolsonaro brigando uma contra a outra. Então, leiam da forma correta. O PP e os republicanos entraram com uma ação lá junto ao STF com recurso, né, a multa aplicada pelo Moraes alegando que, olha só, quem entrou com essa coisa foi o PL. A gente não tem nada a ver com isso. Em momento algum a gente chegou a pedir alguma coisa, então não faz sentido a gente ser punido nisso daí, né? Eu acho a punição ao PL injusta também, absurda, mas, de certa forma, é aquele negócio, né? Mais ainda absurda é você punir alguém que nem fez nada, né? Que não teve nenhuma evidência ali, não teve nenhuma ação jurídica ali, né? Vamos ver o que dá isso daí, mas o mais importante dessa história é não, o PP e os republicanos não estão abandonando o PL. Isso aqui é papo de jornalista que quer botar um contra o outro. O PP e o PL entraram com uma ação, entraram com recurso, alegando que eles não têm nada a ver com isso, porque vai se multar eles, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho